Eu não sigo empanar mamas boas, só com os bons. A bota, a bota, a bota e a bota e a bota. Eu tinha nao, pucar a dada. Ô Ferreira, Ferreira, Ferreira! Em grande seleção, após lhe dar 200 Mariposa seguido de 200 Bruxos, vai arranjar o Pnei um Porto. Pnei! 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 Apoio! Apoio! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Lúcia, lúcia. Vem para lá. Cura. 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 Vou agrapar agora. Olha para lá. Ela se empalou um pouco. Olha que a gente está com a porta. Esta merda não é que temão. Corra. Něm něm . 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 E aí, mano, sai de aí, pá. Sai de aí, pá. Sai de aí. Sai de aí. Pai, oi, op, op, oi. Beleza! Beleza! Boa! 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 go Boa! 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 Para competir, para competir, para competir, para competir, para competir. Ei! Ei! Vamos lá galera. Vamos lá! 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 Opa! Tchau, David. Obrigado, mano. Mais um velho. Olá, pessoal. Como você vai? Você vai ser tipo um velho. Ah, velho. Olha, pessoal, curta aí para a Brava, hein? Eu quero puxar para ele. É! Puta é envergonhado. E agora... E agora... É, pessoal! Tudo bem, mano? Ô, pessoal! Vamos aí! Não falha nada! Chamei! Vira aí, vira aí! Onde é que está o botão disto? Onde é que está o botão disto? 5, 1, 2... Camarão! Não, está a filmar! Está! Sempre para andar! Sempre para andar, mano! Sempre! Sempre! Sempre para gravar, não! Sempre com a snap pergamada! Ah, sempre para ir com a música! Estou filmando, mano! Estou filmando! Interiluminosa! Tá! Está aí, Tester! É para andar! Tester está sempre para andar! Claro! Certo! E venha... Filma aí comigo! Aí com a sua caraca! Uhul! Três gols! Estou filmando! Estou filmando, mano! Estame... Estame... Estame. Estou filmando, hein? Certo! Estame! Estame, tu am responses! Estame! Estame... Estame! Estame... Estame não sendiri. Não, 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 não É verdade isso